Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Coelho e vou mostrar aqui pra vocês um pedacinhozinho de Cascavel, Cascavel-Ceará, certo? Aqui é um pedacinho dele. Aqui é a serra. Se você vem entrando em Cascavel, você já enxerga logo essa serra grandona aqui. Certo? Cascavel-Ceará. Aqui é um pedacinhozinho da rua. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.